Por que as barbearias tem um cilindro giratório branco, azul e vermelho na porta? Nos Estados Unidos, a tradição é mais comum, mas no Brasil, a moda das barbearias está crescendo. Se você estiver caminhando pela rua e ver um pequeno cilindro branco giratório com litros azuis e vermelhos na porta de um lugar, pode ter certeza que ali é uma barbearia. A história do chamado pós-de-barbeiro, barbepoli em inglês, começa na Idade Média. Os barbeiros não se preocupavam só com barbas, cabelos e bigodes, mas também com procedimentos cirúrgicos mais simples, como sanguias ou até dentistas. Quando terminavam a cirurgia, os barbeiros retiravam a bandagem ensanguentada do paciente e penduravam em um pote na porta para que todos soubessem que naquela barbearia também se realizava esse tipo de serviço. Com o tempo, as pessoas inventaram um objeto para mostrar de forma melhor que a barbearia fazia duas coisas, cortar cabelo e fazer procedimentos médicos. Algumas pessoas dizem que as listras vermelhas representam o sangue das artérias, e as listras azuis representam o sangue das veias, e o branco representa a bandagem. Mas o mais importante é que os pós sem listras vermelhas mostram que a barbearia não fazia procedimentos médicos, apenas cortavam cabelo. Na Inglaterra, quando os barbeiros foram impedidos de fazer cirurgias, eles começaram a usar postes brancos com listras azuis. Os dentistas usavam postes brancos com listras vermelhas. Nos Estados Unidos, as cores azul, vermelho e branco são as mesmas da bandeira, então eles decidiram usar todas essas cores nos postes de barbearias. Na cidade de Forest Grove, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, há o maior pós de barbear do mundo. Ele tem 22 metros de altura e foi colocado em homenagem aos barbeiros da região. Mas em algumas partes da Ásia, o pós de barbear pode significar que o lugar é um bordel, onde ocorrem atividades não apropriadas.